Música Aqui jaz o professor Hernani Calbusi, falecido no dia 29 de março de 1964. Hernani Calbusi nasceu em Mojimirim no dia 15 de agosto de 1912, e é filho de Francisco e Carolina Calbusi. Hernani Calbusi foi professor, economista, advogado, poeta, filósofo, funcionário público e contabilista. Em 1934, ele obteve os prêmios Vega Filho e Epitácea Pessoa, que baixarelou-se em Ciências Econômicas. Na Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, onde transgirou a laurea de Guilherme Guilherme. Nos Estados Unidos, por uma bolsa de estudos do Instituto Interamericano pelo Intercâmbio Cultural. Passou seus estudos em 1941, na Colômbia Universidade de Nova Iorque. Lembro do Sindicato dos Contaministas, do Sindicato dos Economistas e da Associação Solista de Empresas. Reocupou o cargo de contador da Prefeitura de São Paulo. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pelas Faculdades da Cris. O Instituto Simples não perdeu a morte pelas letras adquiridas. Essas adquiridas nas bancas da Acomarca, sob a direção de Francisco Cardona. Implicado ao florescer, poesia 1939, miragem 1940. Manteve-se no Jornal Correio Paulistano, uma sessão dominical intitulada Dúvidas de Linguagem. Com muito orgulho, em 1965, nossa escola recebe o nome de Grupo Escolar Professor Elenio Pagusto, em homenagem ao grande educador. Enquanto isso, nosso prédio atual estava sendo construído e foi inaugurado dia 12 de junho de 1970, com o mesmo nome. Até hoje, estamos instalados aqui, adquirindo com vocês. Música Nossa escola, feliz em festa, se engala com toda a fusão. É início de nova jornada, é produto de renovação. Parabéns à nossa escola, hoje em Mirim segue a tradição. Música 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 Palavras nem sempre são suficientes para expressar a gratidão e o respeito que temos para com o nosso patrono. Que as nossas gerações tenham a inspiração no seu talento, bom caráter e profissionalismo. Com muito orgulho, com muito orgulho, homenageamos nosso querido patrono Hernani Calbúcio. Música Música